Mãe de duas filhas, Rogéria é a única fonte de sustento em casa. Com o marido desempregado, a cuidadora de idosos de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conta com o benefício do programa Bolsa Família para garantir a educação dos filhos. Se eu não estivesse recebendo Bolsa Família, nós passamos por outras privações. Mas para garantir o benefício, Rogéria sabe que é preciso cumprir algumas exigências. Tem que ter a solidariedade no colégio, tem que fazer a pesagem no posto, as vacinas tem que estar em dia. O programa atende quase 50 milhões de pessoas. Desses, mais de 15 milhões são crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. Nos meses de junho e julho deste ano, o MEC registrou a frequência escolar de praticamente 88% dos estudantes beneficiários e comprovou que mais de 13 milhões estão dentro da escola. Esse é o melhor índice desde 2014. A gente tem feito um trabalho muito próximo com 50 mil profissionais da rede estadual e municipal que fazem esse acompanhamento no nível local, do registro, da frequência e dos motivos do abandono, da ausência do aluno, da evasão. Nós temos também feito um trabalho de sensibilização para entender a importância desse trabalho do registro, que não é simplesmente uma frequência ou uma ausência, uma evasão. É porque nós precisamos buscar esses alunos para a escola. A saúde também tem avanços. Das quase 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, mais de 8 milhões foram atendidas de perto por equipes de saúde. O agente de saúde que vai na casa pesar e medir as crianças e verificar a cabineira, ela não olha só a criança, ela olha a família toda. Ela olha se tem um idoso que está precisando de atenção, outras políticas do Ministério de Saúde que sejam direcionadas a públicos da família. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas.